Na formesura Para iluminar uma noite escura Let's go Paguei-lhe o quarto Thank you Yeah Let's go Virei duas vezes, maus à fartura da formesura Na formatura do brilho para iluminar uma noite escura É firmeza na postura Com a cabeça na lua flutuam em nuvens cinzentas Com lindos sonhos na rua Virei duas vezes, maus à fartura da formesura Na formatura do brilho para iluminar uma noite escura É firmeza na postura Com a cabeça na lua flutuam em nuvens cinzentas Com lindos sonhos na rua Yeah Move mais montanhas que a fé de um crente Isto é mais rotina que ir ao café da frente Ressacas no caneco e entende que por cá nada é diferente Paca corre mão para mão para quem no saco mete e vende És uma ponta solta, queres que alguém te coloque no meio Não és mais ninguém, me tens ponta e mola ou uma glock no recreio Ultimamente o bloco está feio devido ao spot suspeito E o meu bloco está cheio Notas para o hip-hop, tripeiro, raveiro, norteio Pedigree à moda do Porto Empanho eu tenho, venho da cidade em que desfola para o topo Nova escola no corpo, promessa nacional toda corte Pensa racional, mãe da gap só para ficar todo corte Atua tacadora e baça patilha no Reptuga Se é um eis e um valete eu sou manilha do Reptuga Trinco o canino, trago a matilha para o Reptuga Pé no pedal, pé limpa, patilha para o Reptuga Virei do avesso, mãos à fartura da formesura Na formatura do brilho para iluminar uma noite escura E a firmeza na postura, com a cabeça na lua flutua em nuvens cinzentas Virei do avesso, mãos à fartura da formesura Na formatura do brilho para iluminar uma noite escura E a firmeza na postura, com a cabeça na lua flutua em nuvens cinzentas Não sigo modas, quem mas o gui tem bodas Tem mas tem muitos prodas, cá sou eu e mais 5 tropas E dias tem sido fodas, mas assim que focas num objectivo notas Vais ver as tuas rosas sem demoras, da minha parte eu sempre um extra Tô fora de horas, pouco importa se comigo tu não colaboras Confesso que houve demoras, hoje imploras para que eu não consiga Te fez já faixas mortas por ter o flow homicida Trago os princípios, nem todo homem ensina Mas os meus raps são almofadas, todos dormem em cima O mais sangrento estilo, redenção à J-Rock Top dog em cada canção, tipo um K-Dot Sentar no meu trono, coisa que nem todo rei pode No bairro vivem à margem, apenas uma abordagem que a lei fode Cá ponho joias, estive de secar o Ourives Eles estão armados em Van Gogh, mas um dia vão-me dar ouvidos Virei duas vezes, maus à fartura da formessura Na formatura do PRI para iluminar uma noite escura Na postura, com a cabeça na lua flutuam em nuvens cinzentas Sonhos na rua, virei duas vezes, maus à fartura da formessura Na formatura do PRI para iluminar uma noite escura Na postura, com a cabeça na lua flutuam em nuvens cinzentas Colourindo sonhos na rua, colorindo sonhos na rua, na formessura Os homens fizeram uma rusga, apontaram uma fusca e eu nem tinha nada Seis da madina, arrebentaram a entrada, acordei com a porta a ser arrombada Vieram com mandado de captura na busca de um tropa que nem no meu prédio morava Após os estragos é que perceberam a merda que fizeram, operar numa murada errada Nos projetos é tudo à base da rua, já estou numa fase madura E agora às ruas estou-me a pedir um projeto Só sei que o amanhã é incerto, combater o sistema não é ser insurreto Se vale a pena eu arrisco, papo reto, filho nunca desisto Um clássico será entregue quando compuser o meu visco Sangue, suor e lágrimas é assim que eu invisto A sério sei de cor, as páginas do meu registro Hoje o pitel é sopa e rappers insistem em videgaves Vi comentários dizendo que sou hipop Um dia dependesse de mim, estamos todos chaves Mas eu tenho de ser real, eu só custo fatos A maior parte do que eles parlam é tudo treta Eu só não curto é quem se arma em vedeta Se não fosse o rap ela não dava letra Tá-te a doer, mas aceita vá Eu caguei para a opinião que a tua seita dá Quem mais fala provavelmente é quem alapa Constantemente apeida no sofá Filho eu vou ter a norte sem bússola Dicação é tudo aquilo que uso cá Não abuses pá, holofotes apontados Não perco o foco das luzes, na Todos olhos imuntam-me a sentir opaco Parece que apenas sou eu contra o mundo Assolo na frente de ataque Eu já estou blindado, não preciso de um escudo No meio de tantos a fazer esta arte Luto pela sorte a ver se causa o meu furo Nunca me comparem, mantenho-me à parte Tô de tiros alarmantes, eles disparam no escuro Run it up Não me insiram numa caixa e nunca vou estar preso Numa não vim para ser preso Pelo uma carna de acos tubarões Timo de inverter as mesas e aprender com as lições O que define a tua vontade e a intensidade que aqui pões? Basa da frente, desejo é saúde e massa para a gente Não estou para ouvir quem amassa a vertente E só corro atrás do que me faça a contente Por mais que eu faça nunca me contente Toma cuidado porque há sempre um coitado a vez Se um mau olhado atrasa o teu tempo Faz por manter a tua brasa quente Toques mágicos sem o feitiço Se for necessário dou-te um flow a Davies Te fazes rapidinho, está meto efeito nisso O trampo não merecia ser eleito vício Não se molha quem se mete e sente à chuva Uma mão amiga nem sempre ajuda Muito tempo gasta a socar em linhas Chama-me McGregor, se assenta a luva Rap, bro, enrola, acende e fuma Tira voas e vê-se rodas para o lado Não é do teu aparato Deves ouvir-te ao teu Tekashi É que tu tens mesmo cara de rato Snitch Rap vem tudo o que eu consegui Mas hoje sinto que já consegui Ascende-se ao motherfuck e eu só subi Isto é Francinha a Porto Com o Kutz no sauce B Rap foi tudo o que eu consegui Mas hoje sinto que já consegui Ascende-se ao motherfuck e eu só subi Isto é Francinha a Porto Com o Kutz no sauce B Aceito o jeito para ser eleito A fé me elege o moço Estilo é o Tang Man, protege o pescoço Por muito que a vida desce troço Tudo isso fortalece o osso De um par de levar invicto aos ombros Por mais que me pese o dorso Barras sobre barras Agora eu me floto a bicho Fiz aquela chamada Para checar-se no Brotafish Essa má energia Pega nele e manda ao lixo Que eu conquisto Fruto o que eu invisto Por cima disto Onde eu como a tropa come Todos atentos a Babilone Isto é que ele fala bonito A Papilone A Chapada A Corleone Para quem não merecia antena Já Tivone Eu sou demasiado Eu O ADN é anti-clone Vou por mim Sem equality Não há margem dúvida Na veia corre música Eu nasci para estar aqui Até que fico após a morte imortal E eu ergo a tocha pela minha Unica nobre leal Porto Rap foi tudo o que eu concebi Mas hoje sinto que já consegui Ascensão, madafuck, eu só subi Isto é Francinha a Porto Com Cuts no só subi Rap foi tudo o que eu concebi Mas hoje sinto que já consegui Ascensão, madafuck, eu só subi Isto é Francinha a Porto Com Cuts no só subi Todos a querer roer o osso À espera que o resto sobe Rappers ganham de são de nis E vê como o ex sobe Cá não há rap soft Se vem cá mal mais um boneco Soft soft Dá um shake logo Ou passa-me a pasta Se é só cofre Porque preciso Paca rápido Não amigos novos E eles em casa há goçá-los a fazer TikToks Hoje estou fedido Não me incomodo Chegar longe eu já comi pox Acredito em Z-Bots Não para agora Mais depressa, Audrey lançava o V-Tox Um gays point a saltar tipo Chris Cross O meu track se engordar como o Rick Ross Eu sei que chego lá sem nunca precisar de um feat de voz Eu represento a minha gente Cada vez que eu drop é hit nosso Flow é esmeralda Aqui vejo jams em rap Expressão é outra Quando tens a benção de Sam's e Valette Mas eu não dei esquizo Me afeto Pés na terra com o piso Bem fed One shot eu só preciso de um REC 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 foi tudo o que eu concebi Mas hoje sinto que já consegui Ascensão é o MOTHERFUCK eu só subi REC foi tudo o que eu concebi Mas hoje sinto que já consegui Ascensão MOTHERFUCK eu só subi Isto é Francinha a Porto com o Kutz no SOSP B Um 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 Um